O terreno de 1.700 metros quadrados na linha do tiro já está demarcado. Materiais de obras separados e trabalhadores a postos. Foi nesta terça-feira, dia da Padroeira do Recife, Nossa Senhora do Carmo, que começou a obra para a construção de mais uma upinha na zona norte da cidade, menos de 15 dias depois do início das obras no Morro da Conceição. Tirando do papel, transformando o nosso programa de governo em realidade para a população do Recife, melhorando o atendimento. Hospital da Mulher, UPA especialidade e agora duas upinhas já em obra para a gente poder entregar à população. Quando a gente identificou o terreno e tem o campo de futebol, que é um equipamento importante de lazer aqui para a comunidade, a gente teve o cuidado de manter o campo de futebol, colocar a upinha sem prejudicar o campo e vamos fazer o alambrado e a iluminação para que fique melhor para a população. Os moradores aproveitaram o feriado para acompanhar, junto ao prefeito Geraldo Júlio, o dia que representa um avanço na saúde dessas pessoas. A comunidade agradece a ação e atitude do prefeito. Então, para a gente vai ser muito bom. Vai desafogar os hospitais do Grande Recife, porque nós vamos ter uma upinha 24 horas dentro da comunidade. Então, para a gente, certo? É demais, certo? É uma saúde que está vindo na porta de casa. A upinha da linha do tiro vai contar com três equipes de saúde da família, cada uma com um médico, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem. Trabalharão, em média, aqui, seis agentes comunitários. Os moradores também vão contar com três equipes de saúde bucal e um plantão noturno para atender pequenas urgências. Será mais uma unidade de saúde pronta em seis meses para o benefício de aproximadamente 10 mil pessoas. Essa aqui, particularmente, vai cobrir uma área muito importante aqui da zona norte da cidade, na linha do tiro. E veja que as quatro primeiras upinhas estão localizadas no cinturão na zona norte, para dar o cinturão de proteção dessa região e a gente possa ter tanto a saúde da família reforçada, como também aquela possibilidade de atender as pequenas urgências que as pessoas da comunidade venham a precisar. E aí E aí Obrigado.